Muito importante, porque estamos hoje a assinalar os 50 anos da declaração da independência da Guiné-Bissau, em 24 de setembro de 1973. Há 50 anos atrás, ainda nos combatíamos, deuses e guineenses. Hoje, felizmente, 50 anos depois, estamos em paz, vivemos em liberdade, vivemos em democracia e este processo de libertação do colonialismo foi uma luta paralela à libertação da nossa própria ditadura. E isso, quando estamos a poucos meses a assinalar e festejar os 50 anos do 25 de Abril, celebramos também esses 50 anos desta independência da Guiné-Bissau e nos próximos anos, os 50 anos das independências do conjunto das anteriores colónias africanas. E essa luta libertação da ditadura e do colonialismo é um momento muito marcado. E foi isso que nos permitiu reinventarmos a relação com estes países, com estes povos, em liberdade e em democracia. E hoje, sendo uma relação fraterna, de forte cooperação entre nós, e é por isso que com muito prazer aqui estou, eu, o Sr. Presidente da República, que chegará brevemente. E é precisamente o que disse que lhe pergunto. E celebramos em conjunto esta libertação. É a primeira vez que vai estar em público com o Presidente da República depois de ter apresentado a sua admissão, se continua uma boa relação entre os dois e se foi difícil de chegarem à decisão de ser o Sr. a assumir a pasta das infraestruturas, foi um desejo seu. Bom, não vamos falar de questões da política interna, mas é sempre bom estar com o Sr. Presidente da República, mas é sobretudo importante estarmos aqui juntos com as autoridades da Guiné-Bissau, com o Sr. Ministro de Costa Angeiros, com o Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau, celebrarmos os 50 anos da independência. Portugal só veio a reconhecer a independência da Guiné-Bissau já depois do 25 de Abril, mas quando o conhecemos, já mais de 90 países o tinham feito. E, por isso, é com muita satisfação que aqui nos associamos, porque estas celebrações fazem também parte das celebrações do nosso 20 de Abril. A luta dos povos africanos contra o criminalismo deu um contributo muito importante para a nossa própria libertação de ex-rasuras, e a libertação de ex-rasuras também acelerou. O Sr. Presidente, se você arrepende alguma das decisões que tomou na semana passada, tendo em conta também os desenvolvimentos dos novos... Eu admiro a vossa presidência, mas vamos ficar por aquilo que aqui nos trouxe, que são os 50 anos da independência da Guiné-Bissau. Obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.